O que é que você tratou uma garota? Bem, não eu! O que você está falando? Nós tivemos um casamento, e você está três minutos tarde! Não, não fizemos! Sim, nós fizemos! Não, realmente não fizemos! Mas olha, eu lembro como você gostou de flores! Oh, damn! Não foi você, foi Darby. Bem, ele está tarde! Eu não acredito que ele fez isso para mim! Oh, e essas são tão bonitas! Três minutos! O que você acha que eu sou? Um trampo? Eu espero que algo importante aconteceu! Como ele está morto! Porque, senão, não tem razão! Você disse que você está esperando por Darby? Sim! Eu não gosto muito dele, mas ele é meu casamento e a nossa família quer nos casar. Você sabe, manter a tradição... Ah, espera! Marriar seu casamento? Você sabe, era um irmão e irmã, até que foi feita legal. Minha irmã tem quatro dedos. Sério? Sim! Bem, eu não vou marriá-lo agora! Ele me humilhou! Então, ahm... Então, ahm... O que você diz que você e eu vamos sair e deixar o Darby para outro irmão? Excelente! Você sabe, eu vou te encontrar no carnival de noite. Jimmy, eu estou realmente começando a gostar de você. E eu estou com uma bola para pular ali e eu acabei atacando uma bomba. Menino, só para chegar lá na brilhosa do parque é bem rápido, é por aqui. Ainda mais de bicicleta e meu Deus do céu, essa música quando a gente entra em bicicleta... É muito boa! Mas aqui já mudou. A gente já precisa comprar aqui uma coisa. Deixa eu guardar. Ô, louco, velho! Sério isso? Tô de boa aqui, mano. Pare de ser chatão. Ó. Pronto. Bom. Um real. Um dólar, né? Na verdade. Nossa, a mulher tá bugadona aqui, olha. Passei por... Não, sai! Sai! Get out of the way! Sério essa mulher? Zoeira comigo, né mano? Até a cozinheira entrou aqui. Where is that crazy chick? Hey Jimmy! Glad to see you on time, unlike some of my other dates. What are we waiting for? Let's go have some fun. Hey, wait up! Se você não tem uma flor, a missão acaba. You'll be with me, Teddy Bear, won't you, Jimmy? I'm easily swayed by presents, you know. Se você não tiver flor no seu inventário, a missão falha na hora, antes mesmo dela começar. Vamos jogar, a gente tem que jogar os jogos. Comprar um ursinho pra ela com 10 tickets. Vamos fazer isso! Que que é esse jogo? Bem-vindo, bem-vindo! 7 e 3s para ganhar. Você tem o que precisa, kid? Como? Como que joga? R1? Meu Deus! Ball! Strike? Eu tenho que tacar em T. Ah! Caçou o Umpire e perdeu o jogo! Ela disse que ela conhece o tipo. Que que eu tenho que acertar, meu Deus do céu, no... Ah, tá! Entendi, 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 entendi. Eu tenho que acertar o cara que pega as bolinhas, igual ao jogo de... Ah, tava mostrando ali, eu sou um retagado. Oh, essa aqui é difícil, velho! Uff! Não pode acertar o câmera nem. Ae! Não! Sorte que eu sou ruim! Tá, acertar um e para de... Nossa, que sorte! Vem! Não! Não! Tinha um limite de bolas, velho! Agora vai! Agora vai! Vou gastar todo o meu dinheiro nisso aqui, mas agora é questão de honra! Quem acha que é? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Você tá com a carinha da luva, beleza? Então vamo! Vamo lá! Carinha da luva, aqui! Ah, eu posso ficar... preparar. Olha, uma luva! Uh! Não sabia que eu podia... Puxar aqui. Aí, bem mais fácil, assim. Cê pode carregar o... Poder, ele vai mais rápido, viu? Vamo lá! Três! Vamo lá! Vamo lá! Maravilha! Ganhamos três tickets. Quanto a Pink não calava a boca no nosso ouvido, meu cachorro não calava a boca também. Espero que não esteja saindo. Bom, vamo ver o que a gente pode fazer agora. Vamo ali... Vamo onde? Vamo ali... Vamo cala a boca. Pra lá. Nossa, o maluco got... Beleza! Ele queria ficar lá no... No portão. Ele tava trocado aqui. Cê tava trancado aqui. Eu tinha sempre sido atratado por essas des peligrosas socialmente, Jimmy. Você! Esses history... É... Foi... Foi real. pharmazam, e plazam... A perda é muito romântica, eu acho. Vamo nesse splash! Vamo lá! Sabe que tchau... Vamo lá! Olha esse pequeno garoto! Tente! Tente! Tente, tente! Ah, o cara tá xingando pra... Porque a gente não consegue derrubar ele. Tipo, esses caras ficam xingando, né? É o cara que você tem que acertar o... Sente e ele cai. É um índio. É um índio. Não é índio. Caraca. É um anão, tá. Uh! Viu? Fica aí me xingando? Trouxa. Pelo menos eu sou mais bonito que você. É um fato, senhor. Algo sobre esse jogo me lembra de... Nossa, eu nem morrer. Vamos lá no Shooting Range ver qual é que é. Meu Deus. Eu tenho ódio de andar assim, cara. Não dá pra ir rápido? Vamos lá. Shooting Range é 2 dólares. Que roubo, velho. Que roubou. Ah, tá. Não pode atirar na menina. Maravilha. Olha só. Não. Meu Deus. Como que atira? Ah, tá. Que ódio. Não consegui acertar o... Nem sabia se era pra acertar. Acho que era. Tipo, bônus. Uh, tô errando. Uh, errei. Caraca, é muito chato de atirar. É muito rápido esses... Essas garrafas, olha isso. Eu tenho que ficar parado. Não posso ir. Aí, ó. Ficar parado em algum lugar. Nossa, quase acertei a menina, cara. As garrafas aparecem e você acerta. Ah! Ah, tá. Você não vai ganhar nenhum bear. Quanto que eu preciso de pontos? 400? 400 pontos dá 20 tickets, é isso? Quantos que eu ganhei? Nada? Ah, mas nem ferrando, negão. Você tá de zoeira comigo, velho? Vamos lá que a gente pega o jeito nessa brosca. Oh! Aí! Uh! Ó! Nossa, os dedos mais rápidos do oeste! Oh, não. Oh, menina. Não, não, não. Lixo. É tipo que você é um guarda de guarda ou algo. Uh! Boa sorte! Eu acredito que você tem o que tem que fazer. Que era exatamente o que eu precisava. Tava com 6, 7, 8, 9. Não, não era. Tá, vamos fazer mais algum. Tem um de força. Vamos lá fazer o de força. Será que eu não posso deixar ela pra trás? Acho que ela ia ficar meio triste, né? Vamos, vamos logo, menino. Não pode ir correndo. Meu Deus, eu não aguento isso. Vamos, vamos. Não, não dá. Ah, não. Olha o carinha. Enchendo o saco. Olha o Grizzly encarando o carinha. Não é tão grande agora, não é? Você é um desculpa, saco de rola. Olha, isso aqui é um exorcista. Você é um desculpa, Wajon. Não. Maravilha. Vamos continuar aí. Vamos, rápido, rápido, rápido que vai acabar. Vem, Pinky. Vai acabar o tempo, sua idiota. Meu Deus, se chegar uma da manhã eu perco. Aqui, ó. Vamos aqui. Eu só preciso de 70. Só preciso de 70. 70 eu já ganho o ticket suficiente. Ih, não vai dar tempo. Vamos lá. Highstriker. Meu Deus, não vai dar tempo. Não quero falhar a sua missão. O que eu tenho que fazer? Eu nem sei. Máximo. Ah, negão. Boa. Agora vamos lá comprar rapidão. O ruim é que essa menina vai ficar andando que nem uma louca. Onde? Vamos, rápido. Tá, tem 30 minutos pra chegar lá. E eles tão andando que nem uma tartaruga albina com, mano, câncer no pâncreas. Ah, anda mais rápido. É aqui, né? Tá, maravilha. Ela não entra comigo. Posso vir aqui. E comprar. Vai. Meu Deus. Cadê? Teddy Beer. 10 tickets. Obrigado. Maravilha. Finalmente. Olha, conseguimos. Nossa, chegou perde, não conseguiu. Chegar uma da manhã, a gente perde. Oh, legal. Obrigada, Jimmy. É tão lindo. Obrigada. Obrigada por um ótimo dia, Jimmy. Agora a Pink gosta de mim. Esse romance é tão... ...dangereço. Já tem a Ruivinha que também gosta de mim. Eu não sei... A Pink não vai fazer nada de bom. Não sei porque o... 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 Tim vai atrás da Pink. Na verdade. Olha a Lola aqui. Sai daí da minha frente. Maravilha, então, pessoal. Acabamos a missão. Vamos dormir que eu sei que libera mais duas missões depois que faz essa. Eu acho. Então, vamos dormir. E ver qual que a missão libera pra gente saber o que fazer. Maravilha, então, pessoal. Rise and Shine New Day. Rise and Shine New Day. Vocês assistiram aquele episódio de Epscape que tinha um carinha que tava com Rise and Shine New Gun. E eu falei... Nossa, parece conhecido, mas eu não achei nada na internet. Rise and Shine New Day. Acho que era isso a porcaria do bagulho. Enfim. A gente agora conseguimos aí, ó. Duas... Não, uma missão nova só. Que é Raise the Veil. Maravilha? É de corrida. Eu acho que é de corrida lá, de kart. E é a única missão que tem disponível. Então, vai ser a missão que a gente vai fazer no próximo episódio, tá? Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Se você gostou do vídeo, obrigado por assistir. Se você é inspirado e conhece esse vídeo, saúde. É isso aí, pessoal. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.